Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupe em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade Poupança premiada Cicredi Economize todo mês e concorra milhões em prêmios A felicidade é poupar no Cicredi Confira o regulamento em poupança premiada Cicredi.com.br Cento e um Agro e Negócios na Cento e um FM Com Cristiano Machado Nunca sai do meu rádio Cento e um Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupe em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade Poupança premiada Cicredi Economize todo mês e concorra milhões em prêmios A felicidade é poupar no Cicredi Confira o regulamento em poupança premiada Cicredi.com.br Destaque da semana com Cristiano Machado Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário Agro e Negócios na Cento e um FM Com Cristiano Machado Você é ligado na Cento e um FM A número um do seu rádio e também no Norte Agropecuário no rádio Estamos no Agro e Negócios na Cento e um FM Para Presidente Prudente Oeste Paulista, Norte do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul O sinal da Cento e um ponto um chega a 82 municípios Do Norte Paranaense, do Sul do Mato Grosso do Sul e do Oeste Paulista Um público-alvo de um milhão e meio de pessoas Esse público que recebe o sinal da emissora pioneira na FM de Presidente Prudente O Agro e Negócios e o Norte Agropecuário no rádio Que é veiculado na Ritz FM de Palmas, capital do estado do Tocantins Para 40 municípios no entorno da linda capital tocantinense Onde vivem mais de 600 mil pessoas E também na internet Você confere o programa no www.norteagropecuario.com.br E na abertura do nosso programa Uma entrevista muito especial Eu peço a atenção de vocês que estão ligados nas ondas do rádio Também nas plataformas de redes sociais do Norte Agropecuário Na internet para esta entrevista O Norte Agropecuário, um portal de notícias que destaca as principais informações do campo Do Tocantins, Mato Piba, Oeste Paulista e também do Brasil Terá uma novidade Em breve nós teremos a coluna agrofinanceira Esta coluna agrofinanceira é mais uma ferramenta, mais um ganho Que tem a agregar aos produtos do Norte Agropecuário Agrofinanceira, análises, informações sobre o mercado O mercado financeiro e também as commodities É realmente um passo muito importante, muito grande Que o Norte Agropecuário, agro e negócios, eles dão E para a minha satisfação pessoal Muito mais importante que as informações É poder estar mais uma vez em um projeto Com o professor Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira Professor Rodrigo é pecuarista, professor e consultor na área do agronegócio Tem experiência de trabalhos realizados nas áreas do sistema financeiro e previdenciário nacional Treinamento e educação financeira no agronegócio Consulta de comercialização de commodities agrícolas E também estratégias financeiras em commodities agrícolas Experiência nada mais, nada menos que Bolsa de Chicago CME e também na Bolsa Mercantil de Futuros A Bolsa de Valores de São Paulo Possui mestrado em agroenergia pela Universidade Federal do Tocantins E é doutorando em engenharia pela Universidade de Brasília A UNB Foi presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento A ABDE, professor do MBA em gestão empresarial E MBA em gestão de projetos da Universidade Federal do Tocantins Também professor de MBA em gestão financeira Da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro Enfim, este é apenas um resumo deste currículo De um profissional brilhante, ético Que traz muitas informações e benefícios para o setor do agronegócio brasileiro E também internacional Professor Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira Muito obrigado por sua participação A sua presença aqui nos nossos programas O Agro e Negócios E também o programa Norte Agropecuário no rádio Bom dia e é uma satisfação tê-lo conosco, professor Bom dia, Cristiano e ouvintes do Norte Agropecuário no rádio E do Agro e Negócios Uma satisfação estar aqui com vocês hoje Sinto-me honrado mesmo Em tentar trazer para vocês um pouco de informação Um pouco de conhecimento dentro da área de precificação De commodities agrícolas O Agro Financeira é um quadro Teremos diariamente no norteagropecuário.com.br Com informações sobre o mercado financeiro brasileiro E dicas de um especialista dos melhores do Brasil Que é o professor Rodrigo Professor, primeiramente vamos aqui nos nossos programas Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da sua experiência profissional Então, Cristiano, na realidade a minha experiência Ela é totalmente voltada a finanças e agronegócio Eu iniciei minha carreira em bancos Trabalhei em grandes bancos no Brasil Cheguei, inclusive, a ser presidente de um banco Fui presidente também do conselho fiscal Da associação de bancos E depois, eu saindo dessa área financeira Eu me enveredei para a parte também de agronegócio Trabalhei em grandes multinacionais do agro Em seguida, fui desenvolver pesquisa acadêmica, científica Na área de precificação Precificação internacional e nacional de soja De milho, de boi gordo, de farelo Câmbio de moedas Onde eu opero até hoje, na realidade Então, tive passagem por Chicago Morei muito tempo em Chicago Operei muito tempo Chicago Lá dentro, literalmente No chão, no floor Que a gente chama Hoje eu ainda opero Chicago Mas opero agora aqui do Brasil mesmo Opero bastante B3 também Principalmente na questão de milho Boi gordo e moedas E basicamente é isso Então, hoje eu me dedico único e exclusivamente A prestar serviço de consultoria Para grandes empresas do agro Principalmente esmagadoras de soja Tradings Frigoríficos, exportadores Grandes confinamentos Porque todos esses daí São empresas que precisam Fazer proteção de preço Fazer rede Tanto de câmbio de moedas Quanto de farelo De soja De milho E de boi gordo Então, basicamente é essa Essa é a minha experiência São 30 anos Literalmente dedicados Único e exclusivamente Ao mercado de finanças E ao agronegócio E qual é a finalidade Da atividade da agrofinanceira A finalidade principal da agrofinanceira É auxiliar seus clientes Agroindústrias ou produtores rurais A comercializar melhor A sua produção Ou comprar melhor Os insumos Que precisa comprar Então, por exemplo Vamos supor Um grande produtor rural Se ele tem liberdade Para focar naquilo Que realmente é importante Para ele Que é a produção A agrofinanceira Ela presta o serviço Da comercialização Para ele Então, por exemplo Vai buscar as melhores oportunidades Os melhores preços Dentro do mercado Vai analisar Se o momento é ideal Ou não Para fazer venda Para intensificar a venda Para aumentar a venda Ou se é melhor diminuir Esperar um pouco Porque vão ter oportunidades A frente Por exemplo Às vezes Que nem no caso De agroindústria Às vezes a agroindústria Ela já está comprada Na soja Ela comprou Já bastante soja Mas a gente percebe Que tem uma oportunidade Que o preço vai subir Se ela já comprou Como é que ela faz Para comprar mais soja A um preço menor Ou pelo menos Comprar dentro De um valor Que seja interessante Para ela Aí a gente faz As operações estruturadas De bolsa A mesma coisa Serve também Para o grande produtor rural Vamos supor Ele já vendeu A soja dele E o mercado Começa a subir Mas ele já está vendido E daí Como é que ele faz Para participar Dessa subida do mercado Existem Existem ferramentas Financeiras Operações estruturadas Que a gente faz Que a gente consegue Trazer uma parte Desse ganho Da subida De preço Mesmo depois Que o produtor rural Ele já vendeu Então se a gente for Resumir A missão da agrofinanceira É uma só É facilitar a vida Do cliente Nas atividades Relativas A comercialização Buscar Capturar Oportunidades Que a gente percebe No mercado Com os 30 anos De mercado Que a gente tem E a gente tenta Potencializar A lucratividade Final dos clientes Independente Se ele já está vendido Se ele está comprado Se ele já exportou Se ele não exportou Se ele já esmagou Se ele não esmagou Se ele ainda nem plantou Então a gente consegue Através de operações Estruturadas Trazer essas vantagens Para os nossos clientes Basicamente é isso Estamos entrevistando O professor Rodrigo Oliveira Ele é consultor Em agronegócios Falando sobre O novo quadro A nova coluna Do norte Agropecuário Que é Agrofinanceira Financeira E vocês Não perdem Por esperar Porque são informações Úteis Direcionamentos Interessantes E fundamentais Para quem está No mercado Financeiro E principalmente Na área do agronegócio Professor O que o senhor Apresentará Em termos de informações Neste quadro Nesta coluna Agrofinanceira No norte agropecuário Eu vou estar discutindo Quando a gente Presta serviço Literalmente A gente entra Na vida Do cliente E a gente Entende primeiro Qual é o custo De produção Dele Então esse aqui É o teu custo de produção Beleza Então agora Vamos ver Quais são As suas metas De rentabilidade São factíveis Existe possibilidade De conseguir essa meta Com o atual cenário Existe Então vamos atrás O que nós vamos fazer Vamos montar Cenários E conforme aqueles cenários Eles forem acontecendo A gente vai Fechando posições Não Não é factível Estamos olhando aqui O cenário Não está bom Essas metas Não são factíveis Então daí também Não adianta ficar Tacando pedra na lua Então a gente tenta Trazer isso aí Para a realidade Mostrar É claro que a gente Vai tentar A maior rentabilidade Possível Mas também não adianta Ficar deixando As oportunidades passarem Imaginando que no futuro Vai ter alguma coisa Milagrosa Quando o cenário Mostra que isso Não vai acontecer Então o que a gente Tenta fazer Na realidade É quase que montar Um plano de voo Um plano de voo Onde a gente traça Três cenários O cenário realista Aquele que se mostra Com as atuais informações Aquilo que realmente Vai acontecer Um cenário otimista E um cenário pessimista Conforme esses cenários Eles vão acontecendo A gente vai mudando As nossas estratégias Vamos supor que o cenário Está realista Então tudo aquilo Que a gente desenhou A gente vai fazendo Não O cenário começou A mudar para otimista O que a gente faz? A gente eleva As nossas metas Estão tendo Estão tendo oportunidades Melhores do que a gente Imaginava Então vamos buscar elas Cenário pessimista Estamos percebendo Que a coisa Degringolou Aquilo que a gente Imaginava Não vai acontecer Questões macro Ou micro Econômicas Não estão deixando Aquele cenário Que a gente Imaginava Acontecer Então daí a gente Tem que ir A gente tem que Tomar decisões Para não piorar A situação Então basicamente É isso que nós Vamos discutir E daí ao final Disso É mostrar Com exemplos Reais Aquilo que dá Para fazer Aquilo que dá Para fazer E que Aqui no Brasil O pessoal Não faz Não faz Por falta de conhecimento Não faz Porque Não tem empresas Que fazem isso Então um dos motivos Até quando eu voltei Para o Brasil Foi montar Isso daí Que eu percebi Que existia realmente Essa demanda reprimida Não existe Esse tipo de serviço No Brasil Da maneira como a gente faz Não existe Existe uma pessoa Lá longe Que te fala As coisas O que fazer Agora do lado mesmo Do produtor Do lado da indústria Sentando na frente Da pessoa Desenhando E fazendo a coisa Acontecer no dia a dia Isso daí não existe Aqui no Brasil Então basicamente É isso que nós Vamos discutir E como tem sido A receptividade Deste trabalho Que o senhor Desenvolve Para empreendedores Rurais É interessante Cristiano Que a receptividade Do trabalho Ela é Absurdamente Maior Por indústria Do que Pelo produtor Rural E o mais interessante De tudo É o seguinte Quem mais Precisa desse trabalho É o produtor Rural Porque a indústria A indústria Ela é grande Ela consegue Contratar Qualquer consultoria Que ela quiser Não precisa ser a minha Ela pode contratar Inclusive consultoria De fora do Brasil A maioria delas Até trabalha Também com consultoria Fora do Brasil Mas depois começa A trabalhar Comigo Com o meu escritório Eles percebem Que além do meu escritório Entregar Um serviço Superior Ao das Consultorias Internacionais É um serviço Feito sob medida É um serviço Que é único Exclusivamente Para ele Então isso é interessante Então é Muito interessante Isso Porque na realidade O produtor rural É a pessoa Que mais precisa Do serviço Da agrofinanceira E dentro Da minha base De clientes A absoluta maioria Absoluta maioria Assim Não tem nem como Comparar São agroindústrias Exatamente As empresas Que compram O produto Do produtor rural Ou seja Aquela indústria Que compra A produção Do sujicultor Do produtor De boi Do produtor De grão De pluma Do que quer que seja A indústria Contrata o meu serviço E daí o produtor Fica Às vezes Quando a gente conversa Ele reclama Fala Pô Vendi mal Se você vendeu mal É porque A indústria Então comprou bem Mas ela comprou bem Por quê? Porque ela entende A importância De um serviço Profissional De auxiliar Na hora de Tomar a decisão Do que fazer O que comprar Que hora comprar Quanto Quando E quanto Comprar Então isso é interessante A receptividade É muito mais Por parte De indústria Do que De grandes produtores Para encerrar Professor Desde já Agradecendo A sua participação Mais uma vez Aqui no Norte Agropecuário No rádio E também no Agro e Negócios Como está Hoje no Brasil A formação De profissionais Que fazem Análise de mercado Quais são As principais Características Que o profissional Deve ter Por favor Dê mais Esta orientação Esta dica Este conselho A todos nós Que estamos Acompanhando aqui Os nossos programas Então Cristiano Com relação A formação Profissional É bem complicado Viu Essa questão De profissional Para análise De mercado Tem muita gente Mas muita gente Mesmo Que se diz Analista E faz serviço E tal Tudo mais Mas quando você Vai ler A matéria Ou a indicação De negócio Que esse Analista De mercado Está fazendo É uma coisa Que aconteceu Há duas semanas Atrás Então tem que Tomar muito Cuidado Quando vai Contratar Alguém Para ver Se é alguém Que realmente Está agregando Valor Para você Ou se é alguém Que só está Arrequentando Informação Lá de fora Aí não adianta Você pegar Uma informação Que aconteceu Uma, duas Semanas atrás E tentar Operar Esse mercado Esquece O mercado Já passou Então São essas As coisas Que eu comento Que tem que Tomar bastante Cuidado Um dos grandes Diferenciais Da agrofinanceira É esse Na realidade A agrofinanceira Ela está Sempre à frente Do mercado Existem muitas Informações Que na realidade Eu solto Aqui para os meus Clientes Que Empresas De Chicago Empresas De Singapura Empresas De Nova York Elas Elas pedem Para eu mandar Para eles Os meus pensamentos As minhas ideias O que eu estou Sentindo de mercado Então Tem que tomar Muito cuidado É assustador Eu tenho um cliente Meu que ele assina Todos os Serviços De consultoria Imagináveis e possíveis Eu sentei com ele Um dia e mostrei Resumindo Ele acabou Cancelando todos Os Serviços Porque ele viu Que era coisa Que já tinha acontecido Era coisa que eu tinha Mandado para ele Há três semanas Duas semanas Atrás Então tem que tomar Bastante cuidado Qual que é a principal Característica Que um profissional De mercado Ele deve ter É estudar 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 Não tem outro jeito Tem que ter cancha Mesmo Tem que ter Tempo de mercado Não adianta Uma pessoa Com um ano Dois anos Três anos De mercado Falar que já é Um profissional De análise De mercado Não é Está iniciando Está começando Entendeu Eu tenho 30 anos De mercado E continuo estudando Continuo me preparando Continuo buscando Novas formas De fazer as coisas Acontecer O mercado É muito dinâmico Entendeu Então é mais ou menos Por aí Agora uma dica Que eu dou É o seguinte Toma muito cuidado Na hora de contratar Uma empresa de consultoria Pega uma que realmente Vai agregar valor Para o seu negócio Pega uma consultoria Que se garante E o que é Se garantir Por exemplo Na agrofinanceira Os contratos Conosco Eles não tem prazo Determinado Você não contrata A agrofinanceira Para um ano Você contrata A agrofinanceira Por mês Se naquele primeiro mês De serviço Você percebeu Que não A agrofinanceira Não agrega nada De valor para mim Ué Termina O serviço Entendeu Você só fica Cliente da agrofinanceira Enquanto ela Te ajudar A ganhar dinheiro No final do dia É essa A única missão Da agrofinanceira É uma só É auxiliar O cliente Da agrofinanceira A ganhar dinheiro É isso É isso que a gente faz O dia que a gente Não conseguir ganhar dinheiro Você tem total Liberdade Para terminar O contrato Então é É isso que eu falo Toma cuidado Por que que a agrofinanceira Tem essa liberdade Tão grande De falar Cliente Você fica comigo Enquanto você quiser Porque eles ficam Entendeu A agrofinanceira Realmente agrega valor Então tem que tomar Muito cuidado Infelizmente profissionais De análise De mercado Aqueles que batem Um martelo mesmo Como a agrofinanceira faz Que a agrofinanceira Não fica em cima Do muro Ela fala Compra soja Vende soja Compra Dólar Vende dólar E falo por que E 85% das vezes Como eu falei Para vocês A gente está certo Entendeu E nas outras vezes Que a gente está errado A gente tem os pontos De saída Entendeu Para diminuir prejuízo E depois Vamos buscar lucro De novo Tá Então sinceramente Difícil falar Que alguém aqui no Brasil Faz o que a gente faz Né Mas Fica a dica aí Se quiser contratar A agrofinanceira Ninguém fica casado Com a gente Se não ganhar dinheiro Os clientes Eles ficam Conosco Por 10 15 20 anos Porque durante os 10 15 20 anos Eles estão ganhando dinheiro Com as análises Que a gente faz Né Então fica a dica Para vocês Esta foi a entrevista Com o professor Rodrigo Alexandre Gomes De Oliveira Pecuarista Consultor Na área do agronegócio Então Fiquem atentos O Norte Agropecuário Vai começar A compartilhar Análises diárias Do mercado Financeiro Mercado do agronegócio Vocês não perdem Por esperar E professor Mais uma vez Muito obrigado Um excelente dia Ao senhor Uma ótima e abençoada semana E mais uma vez Muito, mas muito obrigado Por esta parceria E por nos dar O privilégio De tê-lo conosco Neste projeto Agrofinanceira Também aqui conosco No Norte Agropecuário No rádio Um grande abraço Um bom dia E até a próxima Professor Na realidade Cristiano Quem agradece A oportunidade Sou eu Para mim é uma honra Estar aqui com vocês E eu parabenizo Você por essa iniciativa De trazer conhecimento Para o produtor rural Para a água indústria Realmente para mim É um privilégio Estar aqui com vocês Uma honra Eu só tenho Eu só tenho realmente A agradecer E me despedir De todos os ouvintes E desejar a todos Boas compras E boas vendas E lembrá-los Que toda vez Que ao lado deles Tem um profissional De gerenciamento De risco De precificação Nacional e internacional De commodities agrícolas E de câmbio de moedas A vida para ele Sempre vai ficar mais fácil Tá bom Então mais uma vez Agradecer E parabenizar a todos Forte abraço Agro e Negócios Na 101FM Com Cristiano Machado A promoção sorte Grande se crede Já começou São muitas chances De ganhar Enquanto investe Nos seus sonhos Poupando a partir De 100 reais Você concorre A prêmios instantâneos E mensais Incríveis São mais de 300 Vales presentes De mil reais Quatro vales viagens De 10 mil Reais E você ainda concorre Ao grande prêmio final 4SUV Zero Procure uma agência Porque sorte grande É poupar no Cicred